3 de maio de 2017, depoimento prestado por Sr. Joésio de Mendoza Batista, acompanhando seu advogado Francisco de Assis e Silva, OAB 16615 Paraná, na sede da Procuradoria Geral da República, presentes os membros do Ministério Público Fernando Antônio de Vera e Sérgio Bruno Fernandes. Sr. Joésio, então agora nós vamos passar para o tema trazido no anexo, nós estamos no tema de depoimento número 7, e vamos falar do tema denominado no anexo, Marcos Pereira, PRB. Vamos lá. Então, o Marco eu conheci ele nas eleições de 2014, porque foi um dos partidos que o PT comprou e que nós fomos um dos que participamos. Pois não, por cima. Então, foi um dos partidos que o PT comprou lá e quem pagou fomos nós. O PT comprou o apoio e o tempo na televisão. Quem pagou fomos nós. Eu conheci o Marco, enfim, ele é o presidente do partido, até que um dia... até que um dia... quando foi, eu estou tentando me lembrar aqui, fim de 2015... A gente estava na posição, não sei se não. Não, a eleição foi em 2014. Ah, então, você conheceu o Marcos na época da eleição? Em 2014. Em 2014, tá. Mas o fato que você vai falar já é em 2015. Isso. Então, aí até que fim de 2015, aquele empréstimo que eu te relatei do Lúcio, que foi o último que encerrou a... Sim. Ele foi todo conduzido na área técnica ali, normalmente, enfim. Eu nunca pedi nada, foi dentro da área técnica. Onde o vice-presidente era Antônio Carlos e tal. Eu sempre tive uma boa relação com o Antônio Carlos e tal. Ele nunca me pediu nada, enfim, tudo bem. Já na final, praticamente aprovando ali, liberando, o Antônio Carlos me abordou e disse, ué, você sabe que quem é meu padril político é o Marco do PRB, né? Não, eu sei. Eu sabia disso. Não sei, mas e daí? Falei, não, então, a operação vai sair aí, vai dar certo e tal. Será que você teria como fazer uma contribuição para ele? Eu falei, ué, fazer uma contribuição? Não sei, que contribuição e quanto, depende, né? A eleição já tinha acabado. Já tinha acabado, um ano depois, fim de 2015. Aí eu falei, ué, não sei, o que é que é? Quanto é que ele quer? Eu falei, não sei, deixa eu ver com ele, tá bom. O Antônio Carlos foi lá, certo, viu com ele, voltou uma, duas semanas depois. Já é seis milhões. Eu falei, ué, tudo bem, o empréstimo, enfim, era grande, eu precisava. Nunca tinha conversado sobre isso, eu achei que não ia ter que pagar propina nenhuma. Tá bom. Passou, eu falei, tá bom, fala para o Marco me procurar, eu conheço o Marco, tudo bem. Assim foi feito, o Marco me procurou, o Marco me chamo, porque, enfim. Aí o Marco me procurou, eu falei, não, tá bom, tá certo, seis milhões. Marco, como é que a gente faz? Depois, a gente conversando ali, já estava a confusão de Lava Jato, não sei o que. Durante o ano de 2016, eu fiz pagamento de 500 mil reais, foi eu diretamente que fiz a ele. Ele era presidente do PRB? Do PRB. Ah, e como é que foi o pagamento? De 500 mil em dinheiro, eu fiz para ele. Enfim, de tempos em tempos, ele me cobrava, me mandava uma mensagenzinha, tudo bem, então eu já entendia que era, né? Aí, à medida que eu ia conseguindo, eu combinava com ele lá em casa e tal, e foi sendo feito. Aí agora, quando foi fim do ano, agora que no início desse ano complicou muitas coisas, essas operações e tal, aí eu avisei a todo mundo que ia dar uma parada. Eu falei, ó, não dá para continuar, avisei a ele que ia parar, tentei avisar ao Lúcio, mas ele disse, ó, não dá para parar, tem que continuar. Enfim, eu sei que ele deu uma parada. Aí, ficou sem. Nós também, em maio... Mas chegou a ser pago seis parcelas... É, nós pagamos uns 4 milhões, mais ou menos, ficou pendente uns dois. Tá. Aí, doutor Sérgio, quando foi agora, o Antônio Castro fez questão sempre de dizer, ó, esse dinheiro não tem nada para mim, é tudo para ele, é tudo para o partido, para ele, para o marco e tal, tá bom, realmente eu nunca dei dinheiro na mão do Antônio Castro. Aí, como é que foi? Agora, tem um mês atrás, um mês, um mês e meio, um mês atrás, mais ou menos, o Antônio Castro me procura, ele vai lá numa das empresas nossas, no escritório de uma das empresas nossas, preciso falar com você e tal, tal, tal. Um mês e meio atrás, eu estava sem pagar, né? Eu falei, o que é que foi? Aí, eu atendi ele lá, a gente conversou no final da conversa, o tema da conversa é que ia ter que diminuir os limites da caixa, porque das outras empresas, da JIF, da Flora, Vigor, Dorada, tal, tal, mas que a JBS estava preservada. Ele veio com aquela conversa dizendo que ia ter que diminuir os limites, não ia dar para... Limite de crédito. De crédito, não ia dar para renovar as linhas e tal. Eu fiquei em dúvida se ele estava ali falando aquilo que realmente tinha ou porque eu não estava pagando lá o Marco, ou porque ele estava querendo dar... Tudo bem. Falei, ah, tudo bem, não tem problema, enfim. Fiquei quieto. Agora, recentemente, há umas duas semanas atrás, há umas duas semanas atrás, ele vai lá no escritório numa reunião com o Wesley e tal, meu irmão. Oh, preciso fazer uma reunião importante e tal, vai lá. Aí, quando termina a reunião, eu encontrei ele lá, eu falei, ô, Tau Gerson, o que você está fazendo aqui? Ele falou, pois é, eu vim aqui dizer e tal, aquele assunto, que está tendo que diminuir os... Não está renovando nada as linhas de crédito, desde até um... Esse ano todo. Tudo que vence, não renova, vence, não renova. E não é normal. O normal é renovar, são linhas de trade finance e tal. Aí, de novo, ele vira para mim, é, nós estamos com um problema, o Banco Central mandou diminuir para enquadrar, só você e outros dois grupos todos enquadraram, porque tem que ser 10% do patrimônio líquido do banco. Então, a JBS também vai ter que diminuir. Aí, eu fiquei calado. Enfim, eu nunca vi Banco Central, o limite é 25%, não é 10%. E ele, com aquela conversa de que tinha que diminuir, uns 2 bilhões, tirar uns 2 bilhões da linha de crédito, ou seja, deixar vencer, né? Enfim, ele está careca de saber que, para nós, é um problema, né? Porque 2 bilhões vencendo, tem que liquidar em um ambiente de crédito restrito como está. Enfim, tudo bem, eu também não falei nada, fiquei quieto, no final da reunião, ele me pergunta, como é que está o pagamento lá? Ainda está devendo, ainda? Como é que está? Eu falei, ah, o Trocaso, não, recentemente, agora, eu até liguei para o Marco, dei mais uma, paguei mais 500, isso, falei, ah, não, está, tudo bem e tal. Eu também não perguntei nada, eu não sei nada, enfim, foi embora. Eu não sei se está diminuindo o limite, porque estão querendo nova propina, ou se estão querendo que paga, eu sei que é isso. Entendi. Isso foi recente agora, Então, duas semanas atrás. Ele esteve lá com o Wesley e ele deu alternativas, então, três, quatro semanas, umas quatro semanas atrás, ele deu alternativas, não, mas, a gente está estudando alternativas, ele deu o problema e disse que tinha solução. Então, a tal imposição do Banco Central não era tão rígida assim. Não era tão rígida, porque ele disse que tinha solução, porque estava vendo de estudar, porque se não avaliasse o grupo inteiro, avaliasse empresa por empresa, achava que daria certo, não sei o que e tal, ficou com aquela conversa toda. E que semana seguinte já ia passar na reunião do conselho, não sei o que, achava que ia dar certo. Já passou as duas, três semanas e até agora nada deu certo. E hoje o Wesley está lá preocupado, ligando para ele, dizendo, cadê, vai ou não vai renovar esses negócios? Enfim. Vinculou um assunto ao outro, né? Porque ele aí cobrou o dinheiro. E aí cobra o dinheiro, né? E no final, né, doutor Sérgio, a gente sempre fica sem saber, né? O que é que o sujeito está querendo, né? Enfim. Esse é o nosso Brasil. Em relação a esse tema, como é um tema recente que está acontecendo, seria muito importante deixar registrado que qualquer novidade o senhor informe a gente, já que o senhor é um colaborador agora, qualquer uma das obrigações no acordo é o senhor avisar o Ministério Público sempre que for procurado por pessoas envolvidas nos anexos. Essa pessoa em especial, o Antônio Carlos, ele foi lá tratar, eu não sabia que ele ia lá, ele foi lá tratar do dia a dia do negócio dele. Lá do banco e tal. Eu cruzei com ele e aí foi uma conversa de uns 10 minutos. Aí ele foi lá, eu não imaginava que ele ia falar do dinheiro. Aí ele foi lá, me contou a história e no final, a hora que ia sair, ele me perguntou desse negócio. Entendi. O mesmo vale para o Marcos Pereira, né? Lógico, com certeza. Não, eu estou bem consciente do acordo. Então vamos encerrando aqui o termo de colaboração número 7, prestado pelo senhor Joésio Batista, dia 3 de maio de 2017.